Nós precisamos uns dos outros, tem coisas que você só irá receber pelas mãos dos outros, pegue na mão dele e fale muito obrigado, tem coisas que Deus não lhe dará senão pelas mãos de alguém, todos temos pontos cegos na vida e por isso nós precisamos de que? Relacionamentos, mas não é relacionamento na superfície, é relacionamentos íntimos, próximos, que nos permita passar da epiderme e falar na vida dos outros, permitir-se ser tocado, se andarmos na luz, como na luz ali está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, a Bíblia diz, o solitário busca o seu próprio interesse e incorre contra a verdadeira sabedoria, eu tenho muito medo de gente sozinha, e há pessoas sozinhas com os seus segredos, há pessoas que os seus segredos tem segredos, Lázaro foi envolto em tiras mumificadas de gás, até que Jesus o chamou para fora, ele tinha vida de ressurreição nele, ele saiu da tumba, mas ainda estava amarrado por tiras de pano em torno dele, o milagre não foi completo, Jesus disse aos discípulos, desataio e deixe-o ir, ele foi desenrolado pelos amigos, quando eu vejo você cheio de gases ao seu redor, eu entendo que você não tem amigo, Jesus te tirou da tumba, mas ninguém foi capaz de desenrolar você, olha para o seu irmão, veja se ele tem cara de múmia, Deus, deixe uma parte do milagre para os homens, se você acha que não precisa da igreja, morre e vai para o céu, se o seu pastor é Jesus, vai logo embora e para de perturbar a gente, você precisa de relacionamentos que te toquem, você precisa ser ferido na comunhão, para ser curado na comunhão, você precisa de confrontos, de ajustes, isso nos forja, isso nos faz quem somos, filipiança e disse, abandonei a igreja durante algum tempo, porque encontrei bem pouca graça ali, voltei porque não descobri graça em lugar nenhum, 1 Pedro capítulo 4 diz, A palavra hospitalidade vem da raiz de hospício e hospital, um abrigo, um lugar de cura, nós somos o lugar de todo tipo de gente louca e doente, mas nós somos do Senhor e nós nos amamos, olha para o seu irmão, vê se ele tem cara de maluco, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus, diz o apóstolo Paulo aos romanos, aceitem-se uns aos outros, se aceitou Jesus, aceitem seu irmão agora, D.N. Silk diz, honra é se relacionar com os outros de acordo com o seu destino e não com a sua história, Jesus se convidou para ir na casa de Zaqueu, Zaqueu era o político que ninguém queria ir na casa dele, hoje nessas manifestações, quem é o político que ninguém queria estar perto dele e tirar uma foto com ele? Era o Zaqueu nos dias de Jesus, e Jesus chegou e diz, Zaqueu, hoje eu me convido, quero comer na tua casa, você nunca viu Jesus se convidando para comer na casa de ninguém, e Jesus trata Zaqueu tão bem, todo mundo pensou que ele ia chegar com chicote, que nem ele chegou lá no templo e botou todo mundo para correr, ele chega para Zaqueu, abraça os filhos de Zaqueu, come, ri, faz piada na frente de Zaqueu, Zaqueu olha e fala, ele sabe tudo sobre mim, e me trata desse jeito, eu estou com muita vergonha do que eu faço, eu estou com muita vergonha do que eu sou, eu quero agora declarar a todos vocês, eu me levanto diante da mesa, diante de todos, tudo que eu roubei eu vou devolver, e vou devolver quatro vezes, e ainda vou dar metade dos meus bens para os pobres, eu não aguento tanta graça, Deus está interessado mais em nos transformar do que em nos condenar, Deus não está obcecado com o pecado, Ele está consumido pela vida que nos fez para viver, quando as pessoas descobrem a verdadeira proposta da vida do Evangelho, elas correm para a igreja, porque os seus mandamentos não são pesados, a porta é estreita, mas o fardo é leve, as pessoas hoje dizem que amam as outras, como que afirmando, eu preciso que você me ame, eu te amo, eu te amo, tem a mãe que fala, eu te amo, é aquele amor possessivo, não é um amor que se sacrifica, que deixa os filhos crescerem, é o amor que quer tê-los consigo, e não permitir que eles sejam emancipados, nesse caso, não é sobre você, mas sobre Ele, Romano 5 diz, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, o que a Bíblia diz, é que Deus vai me dar poder para amar os não amáveis, o amor de Deus em meu coração, vai me possibilitar amar pessoas não amáveis, sabe, há muito tempo eu desisti de ser uma unanimidade, porque as pessoas são inconstantes, a Bíblia fala sobre os ternos afetos, entranháveis afetos de misericórdia, em Atos capítulo 14, verso 11, diz, que as multidões vendo Paulo, depois de que ele operar um milagre, levantaram a voz em língua licaônica, e disseram, os deuses tornaram-se como homens, e chegaram até nós, e eles queriam adorar a Paulo como um deus, no dia seguinte, a Bíblia diz, na mesma cidade, mas veio de judeus de Antioquia e Icônio, no verso 19, e tendo ganho sobre as multidões, apedrejaram Paulo, e arrastaram-o para fora da cidade, supondo que ele estivesse morto, entenda, em um dia, eles querem fazer de você um deus, e no dia seguinte, eles querem lhe apedrejar, viver do favor das pessoas, é uma experiência bipolar, para tornar as coisas ainda mais complexas, aquilo que lhe dá crédito com algumas pessoas, faz com que outras pessoas odeiem você, reatividade é ser controlado de fora para dentro, proatividade é ser controlado de dentro para fora, quando eu reajo a ação de outra pessoa, eu não estou no controle de mim mesmo, estar fora de controle, é a sua declaração de incompetência, é a mulher que fala, você sempre faz isso, você me faz fazer isso com você, quer dizer que eu tenho o poder de mudar quem você é, quer dizer que você não é isso de verdade, você pode ser alterada pela minha ação, ah, entendi, quando eu me recuso a deixar que o seu comportamento determine o meu, eu me torno uma pessoa livre e poderosa, eu posso lhe dar o que você não me deu, porque eu tenho uma fonte interna de amor, que não exige que você me dê, para que eu tenha que dar de volta para você, e aí Legenda Adriana Zanotto